Nós, bombeiros militares, tanto no serviço operacional quanto no administrativo, devemos seguir algumas orientações de biossegurança considerando a pandemia de coronavírus. Ao retornar de uma ocorrência, o militar deve evitar qualquer contato físico com outras pessoas e objetos, procurando manter uma distância mínima de um metro e meio e buscar lavar as mãos imediatamente. Posteriormente, deve-se retirar a gandola e a cobertura, sem agitar o fardamento, acondicionando-os em um local mais isolado e adequado. Lave as mãos novamente. Os militares escalados nos postos de sentinela e comandante da guarda devem realizar os procedimentos de desinfecção das armas, cintos, algemas e HTs com papel toalha e álcool 70%. Evite compartilhar materiais de escritório, como canetas e pranchetas. Frequentemente, realize a desinfecção com álcool 70% de objetos de uso comum, como telefones, teclados, mouses, maçanetas e interruptores. Durante o uso do refeitório, não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos e copos. Já no alojamento, não compartilhe roupas de cama, toalhas ou itens de higiene pessoal. Não deite com a farda que possa estar contaminada. Ao final do plantão, não vá fardado para casa. Logo na entrada, retire roupas e sapatos e tome banho imediatamente para evitar a contaminação do lar. Cubra o nariz e a boca com a parte interna do cotovelo ou utilize lenço descartável ao torcir ou espirrar. Em seguida, jogue no lixo. E lembre-se também, nunca leve as mãos ao rosto sem antes lavá-las. Nesse procedimento de lavagem, abra a torneira com papel, ensaboe as mãos e friccione as palmas, dorsos, dedos, unhas e punhos. Em seguida, seque as mãos com papel toalha e utilize o mesmo papel para fechar a torneira. Não utilize acessórios como anéis, pulseiras e relógios, já que eles podem acumular micro-organismos que não são removidos com as lavagens das mãos. Lembre-se que a continência é o suficiente para cumprimentar. Seguindo essas orientações, poderemos nos proteger e proporcionar um atendimento seguro à nossa população. Legenda por Sônia Ruberti